Porque depois de tudo o que aconteceu este ano, eu só quero estar em casa no Natal com a minha família. O Natal é minha festa, preferida entre as demais. Comidinhas, bebedinhas, tudo mais, a família para amar. Com presentes e pasteles, e cantando com vigor. Mas o mais importante é que juntos vamos celebrar o amor. Que ano agitado tivemos que enfrentar. Combatendo mal com nova turma ajudar. Sintam esse aroma que agora está no ar. Assumos punhuelos para a ceia completar. Mas o mais importante é que juntos vamos celebrar o amor. Complicadas vezes, cumpri nossa missão. Vejo quão longe fomos com nossa união. Vou nessa jornada, espalhar o bem. Mas não se esqueçam de voltar, vou esperar vocês. Pois o Natal é minha festa, preferida entre as demais. Comidinhas, bebedinhas, tudo mais, a família para amar. Com presentes e pasteles, e cantando com vigor. Mas o mais importante é que juntos vamos celebrar o amor. O mais importante é que juntos vamos celebrar o amor. Celebrar o amor. Celebrar o amor. Voltem logo!